Você quer investir dinheiro em um CDB que oferece cartão de crédito como PagBank, C6Bank e Inter, mas ainda não sabe qual desses bancos escolher? Então fica comigo que eu vou te apresentar um comparativo completo entre os CDBs dessas três instituições para você descobrir em qual deles vale mais a pena aplicar seu suado dinheirinho. Aproveita e confere também os links que eu vou deixar aqui na descrição para já abrir uma conta nesses bancos e garantir seu cartão de crédito. Bora lá? Antes de mergulhar de cabeça na nossa tabelinha do comparativo, tem algumas informações importantíssimas que eu quero passar para vocês sobre essa modalidade de investimento vinculada a cartão de crédito. Peço que vocês não pulem o vídeo para não ficarem com dúvidas depois. Informação importante número 1. Esse tipo de investimento tem limite garantido, ou seja, não importa se você está negativado com score baixo ou qualquer coisa do tipo. Não passa por análise de crédito. Basta investir pelo menos o valor mínimo que cada banco determina que você vai receber seu convite do cartão de crédito com toda certeza. 2. Se você já tem um cartão de crédito nesses bancos, esses CDBs podem ser usados para aumentar seu limite atual. Por exemplo, se eu tenho um cartão PagBank com limite de R$ 1.000,00, e decido aplicar R$ 4.000,00 no CDB, eu fico então com um limite total de R$ 5.000,00 nesse cartão. 3. Claro que estamos falando de investimentos seguros que contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Portanto, pode aplicar sem medo em qualquer um deles. 4. Nesses três CDBs, o dinheiro que for aplicado estará sempre vinculado ao limite do cartão, de modo que você só vai conseguir fazer o resgate de valores que não estiverem em uso nas faturas. Vou dar um exemplo. Se eu investi R$ 500,00 no CDB, consegui meu cartão, e fiz uma compra com ele hoje no valor de R$ 400,00, eu só vou conseguir resgatar os R$ 100,00 que ficaram disponíveis no limite. Aí, mais pra frente, quando eu fizer o pagamento da minha fatura, eu vou conseguir resgatar esses R$ 400,00 do CDB, se eu quiser, ou manter no limite pra fazer novas compras, beleza? E detalhe, todo o valor que eu resgatar do meu investimento, seja ele o valor total ou parcial da aplicação, é retirado na hora do meu limite. Então, se eu tinha R$ 500,00 de limite e resgatei esse valor do meu CDB, eu fico com limite zero no cartão, entendido? E esclarecidos esses pontos, vamos pro nosso comparativo agora. Lembrando só que eu tô gravando esse vídeo no dia 5 de julho de 2022, e dependendo da data que você estiver assistindo, essas informações podem estar desatualizadas. Inclusive, elas costumam mudar mesmo várias vezes durante o ano, graças às oscilações da taxa Selic. A Selic é acompanhada de perto pelo CDI, que é o indicador que rege a rentabilidade desses CDBs. Vamos começar o comparativo pela coluna de aplicação mínima. No CDB PagBank, a aplicação mínima é de R$ 300,00 pra quem ainda não tem o cartão, e R$ 10,00 pra quem já tem. No C6 Bank e no Inter, o mínimo exigido é de R$ 100,00. Nesse caso, então, vamos colocar um ponto pra cada um dos dois. Já na aplicação máxima, o PagBank converte até R$ 100.000,00 aplicados em limite para o cartão. O C6 Bank e o Inter chegam apenas até R$ 25.000,00 pra pessoas físicas. Ponto pro PagBank nesse quesito. Na questão da rentabilidade, o PagBank também ganha de lavada. Lá são quatro opções de CDBs que vão de 100% até 120% do CDI. No C6 Bank só tem uma de 100% do CDI, e no Inter piorou. O CDB deles é de apenas 80% do CDI. Nesse aspecto, vou colocar dois pontos pro PagBank, pela alta rentabilidade e variedade das aplicações, e um ponto pro C6 Bank, por chegar pelo menos ao 100% do CDI. No caso da liquidez, o PagBank tem duas opções diárias, 100% e 110% do CDI. Também tem uma de seis meses com 115% do CDI, e outra de um ano com 120%. No C6 Bank e no Inter, os CDBs são de liquidez diária. Então vou colocar um ponto pra cada um dos três nesse quesito. A única coluna que o Inter leva vantagem é aqui no vencimento automático, que no CDB deles tem um período de três anos. No PagBank e no C6 Bank, as aplicações vencem após um ano. Ponto pro Inter. E o resultado final ficou o seguinte. PagBank em primeiro lugar, com quatro pontos, e C6 Bank e Inter em segundo, empatados com três pontos. No critério de desempate, eu acredito que a rentabilidade é o que pesa mais. Como a do C6 é maior que a do Inter, vou colocar o Inter, então, no terceiro lugar. E, pessoal, pra falar a verdade, acho que nem precisava distribuir pontuação. Fica bem evidente que é no CDB do PagBank, principalmente nesse de 110% do CDI com liquidez diária, que seu dinheiro estará melhor aplicado. Então, tudo bem, chegamos à conclusão de que o PagBank tem o melhor investimento pensando no meu dinheiro e no quanto ele vai render no dia a dia. Mas e o melhor cartão de crédito entre esses três? A gente não deveria fazer uma análise também? Sim, cada um desses cartões e das contas é bem diferente do outro. E cabe, sim, um outro comparativo. Mas como vai muito da preferência pessoal de cada um e pro vídeo não ficar muito longo, vou colocar aqui em cima no card uma playlist com mais vídeos pra vocês assistirem e concluírem por conta própria. Mas se vocês quiserem saber de mim, eu sou cliente desses três bancos e uso bastante os três com diferentes objetivos. Pra investir, eu costumo optar sempre pelo PagBank, porque a rentabilidade é uma das maiores do mercado. Cartão de crédito, gosto também do C6 Bank, graças ao programa de pontos átomos. E pra comprar gift cards, principalmente Uber e iFood, que eu consumo com frequência, meu favorito é o Inter por conta do cashback. Mas enfim, é como eu disse antes, vai muito da preferência pessoal, beleza? E agora que você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você investe em algum desses CDBs? Aguardo a sua participação. Deixa também o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.